Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Liana Lencar, tenho 57 anos e no vídeo de hoje estou até de chapéuzinho, estou a caráter, porque hoje nós vamos fazer um tour pela minha piscina. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, mas eu não sei se vocês lembram que me parece que foi no meu terceiro vídeo, eu fiz um tour pela minha chácara e mostrei que a piscina é em construção. Pois é, ela ficou pronta e hoje nós vamos fazer um tour pela minha piscina. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, mas não se esqueçam de, antes de assistir o vídeo, já se inscrever no meu canal e deixar aquele like, tá bom? Um beijo para vocês e vamos lá conhecer a piscina! Estou com os meus vizinhos queridos aqui que vieram comemorar com a gente essa conquista da nossa piscina, trouxeram uma champanhe e já estourou! Já estourou! Coloca aí, pai! Tudo bom, Pedro? Tudo bom? Graças a Deus! Tudo bom? Tem que estar, né? Tudo bom! Vai no copo de prática! É, olha, aqui é simples, é chácara, a gente está comemorando com, sabe, com copinho de plástico! Não? Não vai ter muita! Tem que dividir aqui na carreta, não pode fazer cagada! Não quer? Vamos! Só um brindezinho! Só um brinde, não quer? Só um tintim! Só um tintim! Só um tintim está bom! Pai, não coloca direto assim, porque daí não tem que colocar de ladinho! Isso é do Senhor, né? Então vamos brindar que Deus nos dê muita saúde para a gente curtir dessa piscina aí! Amém! É, beleza! Vamos? Olha! Tô, pai! E aí, saúde! E aí, saúde! Bom, então vamos começar o tour pela minha piscina! Tô muito feliz, gente, é a realização de um sonho, eu tinha esse sonho de consumo, e nós conseguimos realizar esse ano com muita luta, muito trabalho, ela levou exatamente sete meses para ficar pronta. Aqui, ó, é a casa de máquinas, é onde fica o filtro, o motor, aqui eu plantei uma planta linda, que é uma planta de sol, ela se chama sica, tô apaixonada nessa planta, porque ela é muito linda, ela vai crescer, ela vai ficar muito bonita. Do lado da sica, eu tenho a minha garça, olha que gracinha! Eu pretendo comprar mais alguns bichinhos para enfeitar a minha piscina. E aqui tá, ó, a minha piscina. Tá faltando ainda o piso, ela tá só no calçamento, mas tá linda assim, eu já tô amando assim mesmo. Ali na frente, ó, eu fiz uma prainha, mais rasinho, assim como eu tenho sobrinhos netos e vem muita criança na minha casa, eu quis fazer um lugarzinho mais raso. Se bem que a minha piscina, ela não é muito funda não, viu? Ela tem 1,42, alguma coisa assim. É pra família, então tá ótimo. Ó, aqui é uma cascata que foi engenhada pelo meu marido, com um cano, né, de água. E porque uma cascata, tudo pra piscina, é tudo muito caro. Então, como a gente gastou muito já pra fazer a piscina, a gente resolveu bolar aqui uma cascata bem caseira e ficou legal, ó. Ela tem um jato forte de água, é muito legal. Aqui, ó, é o chuveiro, que nós colocamos com o mesmo piso da piscina, ó. É o chuveirinho, pra antes de você entrar ali na piscina, você tomar um banho. Tem o pisinho dele. Bom, continuando, eu quero mostrar pra vocês o meu caramanchão, que tá uma belezura. Aqui eu tenho uma primavera vermelha, que tá linda. Ali eu tenho uma branca, que também tá ficando cada dia mais linda. Ali eu tenho outra, que tá vindo também bonita. E aqui eu tenho essa planta que eu não sei o nome, eu esqueci o nome, mas ela tá linda, ó. E ela já subiu, e logo, logo ela vai cobrir totalmente o meu caramanchão. Nesse espaço aqui, ó, eu pretendo colocar um joguinho de bancos, pra gente ficar aqui, né? Pra gente ficar aqui, jogar um baralhinho, alguma coisa. Olha que lindo! Tá lindo, né? Esse é meu caramanchão, também era outro sonho de consumo. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse tour pela minha piscina. Um beijo! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.